Eu quero convidar para você para abrir a sua Bíblia em Mateus 25 E a gente vai falar sobre os talentos Na primeira quarta-feira eu falei sobre o chamado E aí eu dei o título assim, até falei para o Bruno Bruno, rompendo barreiras e vivendo o seu chamado Então a gente está fazendo hoje a segunda parte Do rompendo barreiras e vivendo o chamado Amém? Parte 2 Abre Mateus 25, 14 Glória a Deus E também será como um homem que ao sair de viagem Chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens A um deu cinco talentos, a outros dois e a outro um A cada um de acordo com a sua capacidade Em seguida partiu de viagem O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente Aplicou-os e ganhou mais cinco Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois Mas o que tinha recebido um talento saiu Cavou um buraco no chão e escondeu seu dinheiro Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles O que tinha recebido cinco talentos Trouxe os cinco e disse O senhor me confiou cinco talentos Veja, eu ganhei mais cinco O senhor respondeu Muito bem, servo bom e fiel Você foi fiel no pouco Eu porei sobre o muito Venha e participe da alegria do seu senhor Veio também o que tinha recebido dois talentos E disse O senhor me confiou dois talentos Veja, eu ganhei mais dois O senhor respondeu Muito bem, servo bom e fiel Você foi fiel no pouco Eu porei você sobre o muito Venha e participe da glória do seu senhor Por fim, veio aquele que tinha recebido um talento E ele disse Eu sabia que o senhor é um homem severo Que colhe onde não plantou E a junta onde não semeou Por isso, tive medo Saí e escondi o seu talento no chão Venha, aqui está o que lhe pertence O senhor respondeu Servo mal e negligente Você sabia que eu colho Onde não plantei e junto Onde não semei Então, você devia ter confiado O meu dinheiro aos banqueiros Para que quando eu voltasse O recebesse de volta com os juros Tirem o talento dele E entreguem-no ao que tem dez Pois a quem tem Mais será dado E terá em grande quantidade Mas a quem não tem Até o que ele tem Será tirado E lancem fora O servo inútil Nas trevas Onde haverá choro E ranger De dentes Dura palavra Dura palavra Para aquele que não multiplicou talentos Um tinha cinco Multiplicou Ficou mais cinco Ele começou a aperfeiçoar Aqueles talentos Ficou com mais cinco O que tinha dois Multiplicou também Aperfeiçoou Trabalhou Tratou aquilo que ele tinha Dentro dele E ficou com mais dois Ficou com quatro E aquele que tinha um Desanimou Falou Ah não Não tenho Não tenho expectativa Eu acho que não vai dar certo O meu senhor É um senhor que não vai investir Que não Não vale a pena Eu ganhei só um também Deixa pra lá Enterrou o talento Ficou sem nenhum Não ficou nem com aquele Ficou sem nenhum E a gente fala Não só de talentos Mas quando a gente fala De talento E dom E habilidade E o que a gente sabe fazer A gente está falando aqui De algo que faz parte De uma coisa maior Por que que você tem um talento? Por que que você tem um dom? Por que você sabe fazer Algo específico? Na verdade assim Qual a diferença de dom e talento? É muito tênue A gente fica falando Ah dom e talento Bá 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 E aí dom Vem do latim Donus Que significa presente Significa dádiva Então se você tem um dom Você tem um donus Você tem uma dádiva É um presente que você tem E aí é um presente que você tem Não necessariamente Que as pessoas tenham também De repente você tem Uma habilidade especial Desde pequena De tocar flauta Por exemplo Que quase ninguém tem Você tem É um talento Quer dizer É um dom seu E o talento não O talento É semelhante Mas quando você fala De talento Você fala normalmente De uma habilidade Que precisa necessariamente De aperfeiçoamento Então a gente lembra Dos atletas Não basta os atletas Gostarem muito De praticar Sei lá Montanhismo Ou natação Eles precisam treinar Até morrer Precisam treinar Doze, quatorze horas Por dia Dar tudo que tem Ter disciplina Pra poder Atingir aquele padrão Ganhar o prêmio Fazer parte de um campeonato Ser campeão Então isso A gente fala de Talento Tem um talento Pra isso Quando Engraçado Quando a gente estava Montando a equipe Do Preciosa Pra 2019 Deus foi me trazendo Algumas meninas Que tinham Um talento Específico Então Deus foi me trazendo A memória Uma que tinha Um talento Pra decoração Que a Dani Fez a interseção aqui Ela é design De interiores Depois veio a outra Dani Que também tem Um talento especial Pra isso Uma habilidade especial Pra isso Trouxe pessoas Que tinham ideias O Espírito Santo Foi me trazendo Pessoas Que tinham Influência Sobre outras pessoas Ou que tinham Conhecimentos especiais Que eu não tinha Então Aquela equipe Foi formada Pelo Espírito A partir de Dons E talentos Específicos Pra que juntos A gente fizesse parte De algo maior E algo maior Pudesse acontecer É assim que é Que é na nossa vida A gente contribui Com o nosso ministério O nosso chamado Pra algo Que é maior Do que nós Algo que é maior Do que você Aqui na nossa igreja É o seguinte Nossa igreja É separada É organizada Por células Então quando você Vem pra nossa igreja Pra igreja Batista Atitude Você entende Que o motor Principal Da atitude Gira em torno De célula Quem não está Em célula Não consegue Respirar o ar Da atitude Quem não está Em célula Não consegue Ser cuidado Plenamente Quem não está Em célula Não consegue Fazer parte De nenhum Outro ministério Porque Não consegue Ser cuidado Então a premissa A primeira coisa Pra fazer parte Nas nossas Nas nossas Atividades Ministeriais Também no nosso Dia a dia O que você Sabe fazer O que você Tem aí De habilidade De coisas Que já falaram Que você é boa De repente você Nem acredita em você Eu tenho uma discípula Que por muito tempo Ela ficava Ah não Não sei fazer Ah não sei se vai dar certo Vou sair dessa empresa Pra ficar no negócio próprio Mas e se der errado Eu não sei fazer direito E todo mundo amava Os produtos dela E ama até hoje E ela de repente Resolveu dar o passo de fé E seguiu E ela abriu o negócio próprio E ela é super bem sucedida hoje Porque Ela entendeu Que aquela habilidade Foi isso aí Eu quem tinha dado E ela usou Aquela habilidade Pro crescimento Da casa dela E assim é Só que quando a gente fala De ministério De chamado A gente não está falando De cargo A gente não está falando De uma posição A gente está falando De uma função No reino Então quando eu falo De ministério Eu não estou falando De cargo Ministerial De títulos Eu estou falando De reino Eu estou falando De função No corpo Eu estou falando De algo maior Não se trata De um P.R.A. Antes Não se trata De uma sigla Antes Se trata De uma função Especial Individual Que Deus tem dado A você Mas como é que eu vou Encontrar a minha função No reino Que caminhos Eu preciso percorrer Para encontrar A minha função Nesse lugar Primeira coisa Que você tem que fazer E eu separei aqui Algumas Alguns tópicos São quatro E o primeiro Que eu separei Para você É Você precisa Para entender O propósito Que Deus tem Para você E exercer O seu chamado Você precisa Conhecer A sua identidade Saber Quem é você Saber De onde você Veio Efésios 2 10 diz assim Porque somos Criação de Deus Realizada em Cristo Jesus Para fazermos Boas obras As quais Deus preparou De antemão Para que as Praticássemos Somos criação De Deus Ele fala Nós somos Criação de Deus Você é criação De Deus E criação Fala de singularidade Os teólogos Eles já acharam Uma palavra Muito legal Para criação Que foi Poema Hã? Poema? Criação? Poema? Como assim? A palavra Poema Vem do termo grego Que também é traduzido Por criação No termo grego E aí criação Fala de que? De manufatura De exclusividade De algo feito A mão De artesanato Hoje Você já notou Como as coisas Hoje valem muito mais Quando elas são feitas A mão? Pega um tecido Uma almofada Que você vai comprar Uma blusa Que você vai comprar Ou um vaso Se você olha assim Pintado a mão Nossa Uau Por isso que ele tem Um preço lá Nas alturas Porque é pintado a mão Porque foi feito Com exclusividade Só existe aquela peça Não existe Nenhuma peça Igual aquela Porque foi pintada a mão Existe alguma artesã Entre nós? Existe Porque foi pintado a mão Você é essa pessoa Que foi desenhada Pelo escultor Pelo artista A mão Não existe Nenhum outro Exemplar de você Não tem como Você tem um valor Exclusivo Não tem essa De ser feita Como é que é, gente? A larga escala? Não, não Você não foi feita A larga escala Você foi feita A dedo Pelo criador Pelo criador Pelo escultor Algo de valor Você é obra-prima Feita manualmente Sob medida É muito lindo isso Você sabia? Algo que eu não sabia, tá? Eu soube pesquisando Agora, essa semana Que as batidas do nosso coração Os nossos batimentos cardíacos Também são exclusivos Você sabia disso? Porque eu pensava que todos nós Tínhamos o mesmo batimento Se tava ali 163 Era 163 Pra todo mundo Batia do mesmo jeito Da mesma forma Não É algo que só você tem O jeitinho O ritmo A vibração O jeito do som Só você Assim como O nosso A nossa digital Assim como O padrão da nossa íris Só você tem Não existe nenhum outro Nenhum outro exemplar de você E a voz? Mesma coisa Não existe nem os gêmeos E aí a gente fala Não sei se você já ouviu isso Mas em relação aos dons e talentos Eu já ouvi Ah, mas Eu não tenho nenhum talento específico Ah, eu não sei fazer nada de diferente Eu não sei fazer nada de especial Eu não tenho nenhuma habilidade especial Né? Você já pensou assim? Porque eu já pensei assim Ah, eu não tenho nenhuma habilidade especial Pra poder ajudar em tal lugar Você sabia Que todo ser humano Tem no mínimo De 500 a 700 habilidades Cada um Uau Diz Uau É, gente Então não é mais desculpa Ok? Não tem mais desculpa Vou virar pra você e falar assim Moça Pelo menos 500 Você tem aí Pra me entregar Gente Deus nos fez com todo o cuidado Com toda a minúcia Com todo o critério possível Por isso a gente tem que entender a nossa identidade Saber de onde a gente veio Romanos 12, 5 fala Assim também é o corpo de Cristo Todos nós somos parte dele E cada um de nós É necessário pra fazê-lo completo Porque cada um de nós Tem um trabalho diferente a executar Todo mundo é diferente E cada um fazendo a sua contribuição Vai fazer a engrenagem andar Existe um documento que te define, né? Como é que é o nome do documento que define você? Identidade Identidade A identidade te define Fala o teu nome, a tua filiação A tua data de nascimento Onde é que você nasceu Define você Fala quem você é Na verdade A identidade do ser humano Ela não é Dita só por um papel E aí é que a gente começa a falar aqui Falando de identidade De singularidade De definição De ser De saber quem sou eu Você concorda comigo que Num mundo 2019 aqui A humanidade perdeu um pouquinho Dessa Essência Perdeu um pouquinho Dessa identidade Não se sabe quem é Porque fica-se O tempo todo Querendo atingir Padrões Que não são os meus Que não são os do meu Deus Que não são os padrões Que creio Mas que acabam Nos confundindo E nos tirando do foco E nos levando Pra longe Da vontade de Deus Do propósito de Deus E eu digo Que Uma das principais Causas aí Dessa falta de identidade Essa confusão aí São as mídias sociais As mídias sociais Deixam alguém As pessoas confusas Porque Elas querem atingir Um padrão De beleza Um padrão De riqueza Um padrão De conhecimento Um padrão De sucesso Que o outro tem E elas acabam Se perdendo Nelas mesmas Porque elas não sabem Mais quem elas são Porque elas querem O tempo todo Atingir as outras Tudo que a gente vê No Instagram Você abre o Instagram Você vê É um mais lindo Que o outro Gente Uma foto mais linda Que a outra Uma maquiagem Mais linda Cabelo Mais lindo Que o outro Mas aquilo É engraçado Que é uma maquiagem Porque quando você olha A expectativa é a realidade Quem já viu A expectativa é a realidade Aqueles memes Quando eu estava grávida Eu ficava idealizando A amamentação Eu sempre quis amamentar Eu ficava Ai como vai ser lindo Amamentar E aí eu olhava Aquela expectativa é a realidade Quem já viu a expectativa é a realidade Da amamentação Que é aquela mulher linda E maravilhosa Amamentando o seu bebê Plena E eu falava Eu sou essa E aí do lado Tinha foto daquela Acabada Eu falei Gente Mas que exagero Acabada Descabelada Suada Suja Fedendo O bebê chorando Nossa Mas que exagero Aí eu tive Isabela Aí eu vi que Realmente É a realidade Que me define Porque é isso É o descabelado É o cansado É aquela Longe daquela expectativa Que a internet pinta Que o Instagram pinta E a gente acha Que é um padrão E a gente vive Refém disso Mataram a essência Do ser humano Por causa disso Também Porque a gente vive Escravo De uma beleza Que não existe De um padrão Que não existe E a gente quer agradar Todo mundo Tem o vício Do agradar Na rede social E fora dela Você só existe Para agradar fulano Você toma as decisões Para agradar fulano Você fica sempre pensando O que fulano faria No meu lugar Que roupa O fulano usaria No meu lugar Que atitudes Ele teria Que comércio Ele abriria E eu fico sempre Me pautando Em algo Que não é A minha realidade E eu fico Fugindo Da minha identidade De filha De amada De singular Dentro do propósito De Deus Deus criou Com a gente Deus nos criou Com uma necessidade De relacionamento Sim A gente precisa sim Buscar crítica Mas quando isso Se torna doentio Isso é prejudicial Para nós Porque a gente Já não ouve mais O que Deus diz Porque não importa mais O que importa É o que aquela Blogueira faz Ou o que aquela Mulher faz Ou o que aquela Minha amiga faz Que eu tenho ela Como ó Né Deus na terra Deus no céu E ela na terra Então são padrões Que a gente tem que Fugir E buscar E retornar A nossa verdadeira Identidade Essas coisas mexem Com a nossa cabeça Com a nossa mente Sabe uma ferramenta Que Satanás tem usado O medo da crítica Satanás tem usado O medo da crítica Ele tem gerado O medo de ser criticado Dentro de nós Então a gente se afasta Cada vez mais Do nosso ministério Porque a gente tem medo De ser criticado A gente tem medo Que os outros vão pensar Ah, essa é a minha missão Esse é o meu ministério Mas O que que os outros vão pensar? Será que eu vou ser ridícula? Será que eu vou ser a primeira? Como vai ser? E o medo da crítica Nos paralisa O medo Do que os outros O medo do que os outros O medo do que os outros Os outros estão vivendo a vida E isso acaba nos paralisando Sabe outra coisa? Às vezes Falando de rede social A mulher da rede social Ela A verdadeira Identidade dela Fora da rede social É muito melhor do que aquilo ali Eu estava conversando Com a minha irmã Essa semana E ela me falou De um caso assim Nossa Eu estava conversando Com uma amiga E eu falei pra ela Você é muito melhor Do que isso que você expõe Eu falei É isso Eu conheço pessoas E a gente tem trabalhado Com pessoas Que são muito melhores Aqui Na realidade Que expõem algo Que não são Que expõem uma mentira Que fica feia Que fica ruim Que elas são melhores aqui E aí a gente vai Pra exposição Como a gente tem exposto O nosso corpo Como a gente tem exposto A nossa vida A nossa beleza Os nossos seios As nossas pernas Como a mulher tem exposto O dela O que era pra ser guardado Pra Deus E pro seu marido Como a mulher tem se exposto E aí Entende que Tudo que está exposto ali Acaba sendo Negociado Porque quando Uma mulher Coloca uma foto De biquíni Quando uma mulher Coloca uma foto Dela Semi-nua Ela precisa de aprovação Ela precisa de auto-afirmação E aí Sinceramente Meninas Eu não vejo diferença Entre Um produto Que está na loja E entre uma mulher Que está no Instagram De biquíni Por quê? Entendam O Instagram É a vitrine O produto A ser comprado É o corpo dela Que ela está ali Pra aprovação E o valor São As curtidas É a quantidade De curtidas Se Ela tiver Muitas curtidas Ela entende Que ela está aprovada Ou seja Ela está ali Pra vender Seu corpo Seu corpo não é De propriedade Sua somente O seu corpo Vai além Do que Do que você Simplesmente pode Imaginar Ou Ou pensar Você vale muito mais Do que as curtidas Do Instagram O seu corpo Vale muito mais Do que A aceitação De um público Você foi comprada Dizendo pra vocês Quanto mais A gente toma A forma do mundo Quanto mais você Toma a forma do mundo Menos você se parece Com Deus Quanto mais você se parece Com o mundo Menos você se parece Com Deus E aí surgem Nessa crise De identidade toda Os manipuladores Do ministério Você já ouviu Os manipuladores Do ministério Os manipuladores De fé Aqueles que tem O artifício Sobre a emoção Das pessoas É muito engraçado Porque eles fingem ser O que eles não são Eles manipulam As emoções Eles usam As palavras Pra fazer as pessoas Se emocionarem Chorarem Ir pelo chão Mas na realidade Eles não são nada daquilo Não são ungidos Eles vestem Uma capa de unção Eles vestem Uma máscara de unção E eu não tô falando Queridos aqui Dos charlatões A gente ouve muito Os charlatões Da fé Esses já estão Escrachados Já estão transparentes Demais A gente sabe Que esses aí Eu não consigo filtrar Mas eu tô falando De nós No nosso dia a dia Quando a gente Começa a ser Algo que a gente não é Quando a gente Começa a usar O ministério Que Deus nos deu O talento Que Deus nos deu Uma habilidade Que Deus nos deu De uma forma Deturpada E aí a gente Começa a manipular As pessoas Com as nossas palavras Com as nossas atitudes E começa a ser Algo que a gente não é E a gente começa A se auto-intitular Começa a se auto-nomear Começa a se auto-efetivar Na fé Como se precisasse De aprovação E não é disso Aquele filme E é engraçado E é engraçado Eles falando E aí eu fico imaginando Deus olhando Pra alguns de nós Aqui Quando a gente Tá tentando manipular O nosso ministério Manipular A nossa identidade Manipular A nossa essência Ele dizendo pra gente Quem é esse? Quem é essa Que eu não conheço? Não é pelo muito falar E quando chegar No juízo final O que vai acontecer? Eu não conheço você Porque você até Curou em meu nome Você até profetizou Em meu nome Mas eu não conheço você O céu não conhece você Atos 1, 8 Fala assim Mas recebereis poder Quando descer O Espírito Santo Sobre vocês Só que Muitos veem O Espírito Não recebem O Espírito Será que hoje Você tá nessa condição? Você viu O Espírito descer Sobre alguém Mas recebereis poder Ao descer O Espírito Santo Do Senhor Aí o Espírito Santo Desceu Mas foi sobre o outro E você viu Algo acontecer Você viu O poder de Deus Sobre o outro Não sobre você E ele continua Ele fala Ser-me eis Minhas testemunhas Vocês serão Minhas testemunhas Só que Quando desceu O poder O Espírito desce Sobre ele Ou seja Poder Poder é igual A testemunha de Deus Se você tem Poder de Deus Logo você é Representante de Deus Aqui Só que as pessoas Algumas não sabem A verdadeira identidade Ou aqueles que preferiram Não usar Abriram mão De tudo que eles são Abriram mão De tudo que Deus Fez Deus os fez Pra ser E começaram A alimentar Sonhos pessoais Sabe quando a gente Alimenta sonhos pessoais? São sonhos Até legítimos São coisas Até boas Mas não é Aquilo que Deus quer A abertura de um negócio Por exemplo É legítimo É bom Mas não é Aquilo que Deus quer Então a gente precisa Buscar aquilo que Deus quer É isso É abertura de um negócio É a salvação De alguém Todo mundo quer Deus quer Mas é É um empreendimento É a mudança De residência É mudança de igreja O que Deus quer? Qual é o propósito De Deus com aquilo? Ou é algo do meu coração? Ou é um sonho meu Que eu tenho alimentado? E a gente fica falando Deus Abençoa os meus sonhos Realiza os meus sonhos Deus Contempla os meus sonhos Senhor Mas se são sonhos Do seu coração Do que vale sonhos Do seu coração? Se não estiverem alinhados Com os sonhos do Criador As pessoas que não sabem A sua identidade Rick Warren fala Talvez Tenham esquecido Que a vida É uma atribuição temporária A vida é como um sopro Ela é muito rápida E se a gente ficar Perdendo tempo aqui Eu disse na outra semana Deus não tem tempo Para perder Deus tem pressa com você E as vezes A gente fica se Martirizando Ou se Corroendo Olhando para o passado E gastando tempo No tratamento Na cura interior Enquanto isso A gente não abençoa A gente não segue A gente não prossegue A gente não diz sim A gente não cumpre O nosso propósito E Deus tem pressa Insegurança O tempo todo Será? Será? Medos? Insegurança? Confusões mentais? E muitas vezes A gente vai para um lugar E a gente serve um Deus Que a gente não sabe quem é Sabe? Eu estou lendo O iniciozinho ali Do livro da Nívia Soares E ela fala que Por muito tempo Ela louvava um Deus Que ela não conhecia E quando ela começou A cantar aquela canção Incomparáveis São tuas promessas Para mim Ela não sabia Que promessas eram essas Ela não conhecia O Deus das promessas Ela conhecia Aquele Deus Que foi desenhado Para ela lá atrás Um Deus mau Um Deus sério Um Deus sisudo Um Deus temível E ela sim Aprendeu A ter muito temor Mas ela não aprendeu Que esse Deus temível Que esse Deus sério Esse Deus de justiça Também é um Deus de amor Também era um Deus Que se importava com ela E tinha promessas Para ela Só que ela não sabia Quais eram essas promessas Você sabe quais são As promessas de Deus? Quando você canta Essa canção Quando eu comecei a ler Esse trecho do livro Eu me peguei E eu pensei Meu Deus Por muito tempo Eu cantei essa canção E demais outras Pedindo a promessa Do Senhor sobre mim Mas eu não sabia Quais eram Por muito tempo Eu louvava um Deus Que eu fui ensinada A louvar Pelos meus pais Pelos meus professores Mas que eu não sabia A essência desse Deus Eu não sabia Quem eu era Eu fui ensinada Mas quando eu parei Para pensar Opa Quem é? Quem é de fato? Eu quero conhecer Porque às vezes A gente se baseia No que pessoas confiáveis Dizem sobre Deus No que pessoas De referência Dizem sobre Deus No que pastores E líderes Dizem sobre Deus Mas nós não nos esforçamos Para buscar A verdadeira essência Do nosso Deus Pessoal Ele está disposto A se revelar Para você Pessoalmente Intimamente E a gente começa E insiste A acreditar E crer Somente Naquilo que dizem Para a gente E a gente Às vezes Muitas vezes É como aquele Aquele soldadinho Sim senhor Sim senhor Deus é isso Deus é aquilo Ok Deus não faz isso Deus não faz aquilo Ok E somos Robôs Espirituais Quando Deus Lá Lá atrás Quando Jesus morreu O que houve? Primeira coisa que aconteceu O véu do templo Se rasgou Não foi à toa Que aquele véu Se rasgou Não foi à toa Porque aquele véu Significava A separação Da presença de Deus E quando o véu Se rasga Ele fala Que não há mais Separação Entre Deus e o homem Agora o caminho Está aberto Disponível Para você buscar A tua identidade Nele O teu propósito Nele E parar De somente Acreditar Naquilo que te dizem Vai na palavra Vai ver o que ele está Dizendo o teu respeito Vai ver o que ele está Falando o teu respeito Mas dá trabalho Dá trabalho demais Dá muito trabalho Buscar o Senhor Porque exige tempo Exige concentração E eu estou muito cansada E a gente volta Sempre para o mesmo lugar Parece O Senhor está À nossa espera O Senhor Quer encontrar Conosco O Senhor O Senhor quer dizer Para a gente Quem a gente é 1 Pedro 2,9 Eu amo esse versículo Vocês são geração eleita Quem a gente é Geração eleita Sacerdócio real Nação santa Povo adquirido de Deus Ou seja Povo exclusivo de Deus Para anunciar Para anunciar Para anunciar as grandezas Daquele que nos chamou Das trevas Para sua maravilhosa luz Ele nos chamou Para anunciar Ele não falou só Ele nos chamou Das trevas Para a luz Não Ele falou Aquele que nos chamou A anunciar João 1,12 Aos que receberam Aos que creram Em seu nome Deu-lhes o direito De se tornarem Filhos de Deus 1 Coríntios 6,19 Acaso não sabem Que o corpo de vocês É santuário do Espírito Santo Que habita em vocês Que lhes foi dado por Deus E que vocês Não são de si mesmos Vocês foram comprados Por alto preço Portanto glorifiquem a Deus Com o corpo de vocês Você é a habitação Do Espírito Santo Ele não escolheu Habitar mais nesse lugar Esse lugar sem você É vazio Esse lugar aqui Esse lugar aqui Isso aqui Sem você Sem você Que a habitação dele É oco É vazio É sem sentido Não faz o menor sentido Nós estamos aqui Somente reunidos Como igreja Porque você está aqui Porque você É a habitação dele E você é a filha amada Você foi comprada Por alto preço Busque as revelações Da promessa de Deus Para você E eu vou precisar Fazer parte 3 Desse sermão Você sabe a diferença E a gente fala aqui De promessa A gente fala ali De promessa Você sabe a diferença De vida bem sucedida Para propósitos de Deus Uma vida ser bem sucedida Para cumprir os propósitos De Deus Você pode ser bem sucedida Aqui nos padrões humanos Nos padrões do mundo Mas não estar No caminho Do propósito de Deus Para você Você pode muito bem Ser bem sucedida Mas se você não estiver Cumprindo aquilo Que o Senhor Te criou Para ser Você não será bem sucedida No reino Você pode até Alcançar seus objetivos Pessoais Você pode até Alcançar sonhos Mas se o propósito De Deus Não estiver sendo Cumprido dentro de você Nada vai adiantar E por muito tempo Por muito tempo Eu fugi muito Daquilo que Deus Tinha para mim Por muito tempo Eu fugi Eu fui para outro caminho Não era errado não Era certo Era tudo legítimo Eu estava estudando Eu estava trabalhando Numa grande agência De publicidade Eu estava legal Mas eu me sentia vazia Eu sentia que faltava Algo mais Eu sentia que O meu tempo Estava indo pelo ralo Nos meus dias E cada dia Que eu acordava Para trabalhar Naquela agência De publicidade E eu entendi Que eu estava trabalhando Para pessoas Trabalhando para outros Enriquecerem Trabalhando simplesmente Para que aquilo acontecesse Uma empresa Ser bem sucedida Eu entendi Eu sentia dentro de mim No meu espírito Que aquilo para mim Era oco Era vazio Eu podia dar mais Aí foi quando Deus começou A me incomodar De uma forma Mais Mais forte De repente Você tem um chamado Desde pequena Eu não sei qual é Desde pequeno De repente Quando fizeram Apelo Para ser missionária Lá na África Lá quando você tinha Nove, dez anos Você veio à frente Você entregou Sua vida a Jesus Ali Falou Eu quero E depois Você foi caminhando Você foi crescendo Você foi perdendo Esse sonho Você foi esquecendo Você foi seguindo Outros caminhos E você esqueceu Daquela tua decisão Mas eu vou te dizer Uma coisa Deus não esqueceu Se o sonho Era teu Deus vai refazer O teu sonho E Deus vai colocar Algo diferente No teu coração Só que é engraçado Porque Quando a gente fala De propósito De sonho A gente muitas vezes Recorre Essa palavra aqui Muitas vezes Somente como Um manual De autoajuda E aí a gente abre A bíblia E a gente quer Falar assim Quem nunca Tá? Quem nunca Ah Deus Fala comigo Fecha o olho Abre aqui Então mandaram Para lá Os benjamitas Dizendo Vão Escondam-se Nas vinhas E fiquem lá Observando Então Deus É para eu me esconder E fica tentando Manipular A voz de Deus Isso aqui Não é manual De autoajuda Isso aqui Não é uma palavra Para você ter A sua emoção O seu sentimento O seu O seu ego Apreciado Acalentado Acarinhado Não Isso aqui É palavra de vida E ele vai te ensinar O teu propósito Só que a gente Às vezes Se acha incapaz De cumprir o nosso propósito Porque a gente acha Que a gente não é tão É Habilitada assim Ou a gente não estudou Tanto assim Aí vem um monte de Isis na nossa cabeça Conhece os Isis E se eu tivesse nascido Numa família rica E se eu tivesse Dito sim E entendido isso Desde pequena E se eu fosse casada E se eu fosse solteira E se eu não tivesse filho E se eu não tivesse 50 anos E a gente acha Que a gente é velho Para assumir o nosso propósito E eu já converso Com várias pessoas Várias Mulheres e homens Que se sentem velhos Que se sentem idosos Sim, o tempo está passando Ok, mas Deus Não abandonou o propósito Que ele tem para você Porque às vezes A gente usa a idade Como moleta Não, já tenho 60 anos Quando eu estudava Faculdade Eu tinha Eu estudava em Petrópolis E durante os meus 4 anos de faculdade Frequentou um senhor Que andava Assim, encurvado Ele devia ter, gente No mínimo ali Uns 70 anos Eu estou sendo muito bondosa E ele andava encurvado E ele andava bem assim O ritmo dele era esse E ele frequentava as aulas Ele fazia o curso de direito E os 4 anos que eu estava lá Eram os 4 anos que ele estava lá Subindo e descendo escadas Quando as aulas eram no segundo andar E ele concluiu o ensino de direito Com, sei lá, mais do que 70 anos E você diz que você é velho Que você é velha Deus usa os improváveis Deus usa os pequenos Deus usa aqueles que não foram escolhidos Quem era Davi? Davi era o menor da sua casa Davi era aquele Que o seu pai esqueceu dele Quando o profeta Samuel chega Fala, vem cá, efeleira seus filhos aqui Coloca seus filhos aqui Que eu quero ver Quem vai ser o rei de Israel Ah, esse vai ser Com certeza Lindo, robusto Musculoso Muito bonito Bem instruído Não Deus disse que esse não é Não? Como não? Então vem, vem esse Foram passando todos os filhos O pai de Davi, Jessé Que era o seu caçula Esqueceu de Davi Ah, eu tenho um lá Olha Que está cuidando de ovelha Você quer dar uma olhada nele? O improvável Aquele que ninguém acreditava Aquele que fala Que ninguém levava fé Aquele que todo mundo olhava E falava assim Ih, não vai dar em nada não Ih Esse aí Passou por tanto problema na vida Está defeituosa Por fora e por dentro Essa aí Está cheia de mancha Por dentro e por fora Essa aí Nem maquiagem dá jeito É o improvável Que Deus faz É no improvável Que Deus atua É no campo Da inutilidade humana É que Deus Atua E você sabe o que é isso? Mentiras de Satanás Para te afastar Do teu propósito E do seu ministério Achamos que a gente É tão insignificante Para um Deus Tão majestoso E a gente louva Um Deus tão grande Tão poderoso E a gente fala Eu sou tão pequena Que não vai valer a pena não Eu acho que ele não vai me usar não Não vai Não vou servir para a obra não Eu sou muito pequena Mas Deus Deuteronômio 31 E eu quero que você abra Agora Deuteronômio 31 Que é quando Moisés Fala com Josué E ele começa a dar as ordens De instrução ali para o povo Para a sua transição Ele está passando O bastão para Josué Então ele fala assim Olha Josué Fica tranquilo Vai dar tudo certo Deus é contigo Você se acha pequeno Mas ele não vai te abandonar Não desperdice os seus talentos Como a parábola dos talentos Que a gente leu Não desperdice Creia Não enterre Creia que o Senhor vai lá Deuteronômio 31 3 O Senhor nosso Deus vai na frente Guiando vocês E Moisés começa a falar Ele destruirá as nações E em seguida Israel Tomará posse delas O novo comandante de Israel É Josué Como o Senhor determinou O Senhor destruirá as nações Que vivem na terra prometida Assim como destruiu Seom E Og Reis dos Amorreus E o território deles O Senhor entregará a vocês Aqueles povos E vocês destruirão todos eles Como eu ordenei Sejam fortes Tenham coragem Não tenham medo deles Pois o Senhor nosso Deus É quem vai com o nosso povo Ele não vai falhar Nem vai abandonar vocês Então Moisés chamou Josué Enquanto todo Israel observava Disse a ele Seja forte Seja corajoso Pois você vai levar à frente Esse povo A terra Que o Senhor prometeu A terra que o Senhor prometeu Aos nossos avós Você fará com que o nosso povo Conquiste aquela terra Não tenha medo Pois o Senhor irá na frente E estará com você Ele não vai falhar Nem vai abandonar você Ele disse Glória a Deus Você crê essa promessa? Você crê que quando ele disse isso Ele não disse isso só pra Josué? Ele diz isso pra você Você não tá sozinho Ele pega você pela mão Isso muitas vezes vai implicar Em negar a gente mesmo Em negar os nossos sonhos Em fazer renúncias Em colocar coisas pra trás Quantos sonhos eu deixei pra trás, queridas? Quantos planos pessoais Que eram bons Eu deixei pra trás E coisas que não Não me davam prazer E outras coisas que me davam muito prazer Que eu queria muito fazer Que eu achava que seria muito bom Mas Deus falou assim pra mim Não, não é pra você Eu tenho outras coisas pra você Entenda que eu tenho outras coisas pra você E muitas vezes eu questionei Deus Porque eu sou dessas E eu entro no chuveiro E é ali que eu começo a questionar Deus Normalmente Poxa Deus Igual filhinha Mimada, né? Poxa Deus Mas poxa Eu queria tanto Ia ser tão bom pra mim Ai Será mesmo? Será que eu não tô ouvindo a voz da minha consciência? Confirma tua palavra Aí vai lá eu, né? E a gente pede 300 confirmações, né? Parece que a gente tá fazendo Deus de bobo Deus já disse há um tempão E a gente tá fingindo que a gente não viu Que a gente não ouviu A gente não quer acreditar O seu propósito maior Faz o seu propósito de vida Faz parte de um propósito maior Faz parte de algo maior De um tabuleiro maior Sabe? Quem já encaixou? Quem já fez quebra-cabeça? Montou quebra-cabeça? Você é um quebra-cabeça Na paisagem maior de Deus Você é uma peça fundamental Naquele quebra-cabeça E muitas vezes A gente tá falando Não 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 Segundo a Timóteo 1,9 Fala assim Foi ele quem nos salvou E nos escolheu Para o seu santo trabalho Não porque merecêssemos Mas porque esse era o plano Muito antes do princípio do mundo Mostrar o seu amor E a sua bondade Para conosco Por meio de Jesus Cristo Ele escolheu você E você já parou para pensar Que você vai a lugares Que o pastor Josué não vai Você tem acesso a lugares Que de repente ele não tem Você tem acesso a pessoas Que talvez o teu líder de célula não tenha Você tem intimidade com pessoas Que o teu discipulador A tua discipuladora Não tem Você tem acesso liberado A instituições Há lugares Que de repente eu não tenho Mas o teu projeto O teu propósito É lá Eu não vou poder cumprir para você Mesmo que eu tenha dito sim Ao meu chamado O que você vai fazer Só você vai fazer O teu propósito É só você que pode cumprir E o que ele fala Eu irei com você Eu não te abandonarei Semana que vem Eu vou trazer aqui E a gente tem falado muito Sobre ministério Sobre o chamado Sobre sim Sobre o como Sobre a identidade em Deus Semana que vem Eu vou trazer aqui Uma dinâmica muito prática Para você entender Onde você se encaixa E vai falar E vai falar sobre as suas emoções Sobre os seus talentos Sobre quem você é por dentro Suas habilidades pessoais Aquilo que Deus te fez Como pessoa Eu vou trazer aqui Para você Sair daqui Com tudo completo Com suas habilidades Possíveis para aplicar no reino Mas enquanto de repente Você não sabe quais são Só fecha os olhos e diz sim Sabe quando uma criança Está no colo do seu pai E esses dias a Isabela fez isso O Caio colocou ela em cima Do caixa de pagamento Do estacionamento No shopping Sabe aqueles auto Aqueles autoatendimentos Aí ela ficou ali em cima Aí ele falou assim Vem filha Aí ela vum Sem medo Correndo todo risco Sabendo que podia cair Quebrar a cara Mas ela sabia Que o pai dela estava ali Muitas vezes nós não nos lançamos Porque a gente está pensando em cair A gente está pensando que a gente vai Quebrar a cara no chão Mas você acha que o teu pai Se um pai terreno Sabe dar boas coisas aos teus filhos Imagina um pai celestial Você acha que ele vai te deixar cair? Se lança Sem medo Sem resistência Sem enganos Porque ele vai se aperfeiçoar em você Você crê nisso? Então fica de pé no teu lugar Eu queria que o Ronaldo Colocasse essa música pra mim Essa canção tem Ecoado no meu coração Durante anos e anos e anos Essa canção tem me acompanhado Durante a minha vida Ministerial pessoal De repente essa não é a tua história Mas é a minha Mas eu tenho certeza Que ela vai edificar a sua vida E eu queria que você Fechasse os seus olhos agora E você pedisse ao Senhor Por Deus A gente poder se esclarecer Que Deus se alegra Então vai Vamos nos esclarecer E nós vamos ser abençoadas Amém? Dia 11 de maio É sábado do dia das mães Aquele final de semana 11 de maio 8h30 Aqui nesse lugar No Salon Kids Amém? Semana que vem A gente vai ter A Nath Que vai ministrar o louvor Que é o louvor preciosa E a Roberta Que vai estar levando a palavra Pregando Então você vai vir E você vai trazer uma amiga E você vai trazer alguém Que precisa ouvir A palavra do Senhor A gente está nesse mês Falando sobre ministério Sobre o chamado Sobre a nossa vocação Sobre o nosso propósito de vida Por que nós estamos aqui O que você está fazendo nessa terra Quem te trouxe aqui E por que? Né? Você já foi em algum lugar Que você pensou assim Olhou para um lado Olhou para o outro Viu as pessoas E falou assim O que eu estou fazendo aqui? Quem já? É muito ruim, né? É uma sensação horrível Na verdade Fugir Picar mula Como diz minha mãe E ir embora Tem muita gente Que está nesse mundo E não sabe por que Que olha em volta E fala assim O que eu estou fazendo aqui? Não encontrou o seu propósito ainda Mas se você tem vindo Aos cultos das quartas Se você Tem se entregado A essa palavra Da verdade Você vai entender O que você está fazendo aqui Você tem um propósito maior Você faz parte De uma missão maior Amém? Vamos saber mais um pouquinho Do que significa Essa missão Hoje Eu quero convidar para você Para abrir a sua Bíblia Em Mateus 25 E a gente vai falar Sobre os talentos Na primeira quarta-feira Eu falei sobre O chamado E aí eu dei o título assim Até falei para o Bruno Bruno Rompendo barreiras E vivendo o seu chamado Então a gente está fazendo Hoje a segunda parte Do rompendo barreiras Rompendo barreiras E vivendo o chamado Amém? Parte 2 Abre Mateus 25 14 Glória a Deus E também será como um homem Que ao sair de viagem Chamou os seus servos E confiou-lhe os seus bens A um deu cinco talentos A outros dois E a outro um A cada um de acordo Com a sua capacidade Em seguida partiu de viagem O que havia recebido Cinco talentos Saiu imediatamente Aplicou-os E ganhou mais cinco Também o que tinha Dois talentos Ganhou mais dois Mas o que tinha recebido Um talento Saiu Cavou um buraco no chão E escondeu o seu dinheiro Depois de muito tempo O senhor daqueles servos Voltou E acertou contas com eles O que tinha recebido Cinco talentos Trouxe os cinco E disse O senhor me confiou Cinco talentos Veja Eu ganhei mais cinco O senhor respondeu Muito bem Servo bom e fiel Você foi fiel no pouco Eu porei sobre o muito Venha e participe Da alegria do seu senhor Veio também O que tinha recebido Dois talentos E disse O senhor me confiou Dois talentos Veja Eu ganhei mais dois O senhor respondeu Muito bem Servo bom e fiel Você foi fiel no pouco Eu porei você sobre o muito Venha e participe Da glória do seu senhor Por fim Veio aquele Que tinha recebido Um talento E ele disse Eu sabia que o senhor É um homem severo Que colhe onde não plantou E a junta onde não semeou Por isso Tive medo Saí e escondi o seu talento No chão Venha Aqui está o que lhe pertence O senhor respondeu Servo mal e negligente Você sabia que eu colho Onde não plantei E junto onde não semei Então Você devia ter confiado O meu dinheiro Os banqueiros Para que quando eu voltasse O recebesse de volta Com os juros Tirem o talento dele E entreguem-no Ao que tem dez Pois a quem tem Mais será dado E terá em grande quantidade Mas a quem não tem Até o que ele tem Será tirado E lancem fora O servo inútil Nas trevas Onde haverá choro E ranger De dentes Dura palavra Dura palavra Para aquele que não Multiplicou talentos Um tinha cinco Multiplicou Ficou mais cinco Ele começou a aperfeiçoar Aqueles talentos Ficou com mais cinco O que tinha dois Multiplicou também Aperfeiçoou Trabalhou Tratou aquilo Que ele tinha dentro dele E ficou com mais dois Ficou com quatro E aquele que tinha um Desanimou Falou Ah não Não tenho Não tenho expectativa Eu acho que não vai dar certo O meu senhor É um senhor Que não vai investir Que não Não vale a pena Eu ganhei só um Também Deixa pra lá Enterrou o talento Ficou sem nenhum Não ficou nem com aquele Ficou sem nenhum E a gente fala Não só de talentos Mas quando a gente fala De talento E dom E habilidade E o que a gente sabe fazer A gente está falando aqui De algo que faz parte De uma coisa maior Por que você tem um talento? Por que você tem um dom? Por que você sabe fazer Algo específico? Na verdade sim Qual a diferença De dom e talento? É muito tênue A gente fica falando Ah dom e talento E aí dom Vem do latim Donus Que significa presente Significa dádiva Então se você tem um dom Você tem um donus Você tem uma dádiva É um presente Que você tem E aí é um presente Que você tem Não necessariamente Que as pessoas tenham também De repente você tem Uma habilidade especial Desde pequena De tocar flauta Por exemplo Que quase ninguém tem Você tem É um talento Quer dizer É um dom Seu E o talento Não O talento É semelhante Mas quando você fala De talento Você fala normalmente De uma habilidade Que precisa necessariamente De aperfeiçoamento Então a gente lembra Dos atletas Não basta os atletas Gostarem muito De praticar Sei lá Montanismo Ou natação Eles precisam Treinar até morrer Precisam treinar 12, 14 horas por dia Dar tudo que tem Ter disciplina Pra poder Atingir aquele padrão Ganhar o prêmio Fazer parte de um campeonato Ser campeão Então isso A gente fala de Talento Tem um talento Pra isso Quando Engraçado Quando a gente tava Montando a equipe Do Preciosa Pra 2019 Deus foi me trazendo Algumas meninas Que tinham um talento Específico Então Deus foi me trazendo A memória Uma que tinha um talento Pra decoração Que a Dani Fez a interseção aqui Ela é designer de interiores Depois veio a outra Dani Que também tem um talento Especial pra isso Uma habilidade especial Pra isso Trouxe pessoas Que tinham ideias O Espírito Santo Foi me trazendo pessoas Que tinham influência Sobre outras pessoas Ou que tinham Conhecimentos especiais Que eu não tinha Então Aquela equipe Foi formada Pelo Espírito A partir de dons E talentos Específicos Pra que juntos A gente fizesse parte De algo maior E algo maior Pudesse acontecer É assim que é Que é na nossa vida A gente contribui Com o nosso ministério O nosso chamado Pra algo que é maior Do que nós Algo que é maior Do que você Aqui na nossa igreja É o seguinte Nossa igreja É separada É organizada Por células Então quando você Vem pra nossa igreja Pra igreja Batista Atitude Você entende Que o motor Principal da atitude Gira em torno De célula Quem não está em célula Não consegue respirar O ar da atitude Quem não está em célula Não consegue ser cuidado Plenamente Quem não está em célula Não consegue fazer parte De nenhum outro ministério Porque não consegue ser cuidado Então a premissa A primeira coisa Pra fazer parte da atitude É estar em célula Então é organizado em célula E em ministérios Por isso que Ninguém pode fazer parte De ministérios Sem primeiro Estar sendo cuidado Discipulado Indo à célula Comprometido Com a visão Que o nosso pastor Tem nos dado Porque a gente Crê no cuidado E por que eu estou falando isso? Porque nós vamos usar Os nossos talentos Os nossos dons Também nas nossas Atividades ministeriais Também no nosso dia a dia O que você sabe fazer? O que você tem aí De habilidade De coisas que Já falaram que você é boa De repente você nem acredita em você Eu tenho uma discípula Que por muito tempo Ela ficava Ah não Não sei fazer Ah não sei se vai dar certo Vou sair dessa empresa Pra ficar num negócio próprio Mas e se der errado? Eu não sei fazer direito E todo mundo amava Os produtos dela E ama até hoje E ela de repente Resolveu dar o passo de fé E seguiu E ela abriu o negócio próprio E ela é super bem sucedida hoje Porque Ela entendeu Que aquela habilidade Foi o Senhor Quem tinha dado E ela usou Aquela habilidade Pro crescimento Da casa dela E assim é Só que quando a gente fala De ministério De chamado A gente não está falando De cargo A gente não está falando De uma posição A gente está falando De uma função No reino Então quando eu falo De ministério Eu não estou falando De cargo Ministerial De títulos Eu estou falando De reino Eu estou falando De função No corpo Eu estou falando De algo maior Não se trata De um PRA antes Não se trata De uma sigla antes Se trata De uma função Especial Individual Que Deus tem dado A você Mas como é que eu vou Encontrar minha função No reino Que caminhos Eu preciso percorrer Para encontrar Minha função Nesse lugar Primeira coisa Que você tem que fazer E eu separei aqui Algumas Alguns Alguns tópicos São quatro E o primeiro Que eu separei Para você É Você precisa Para entender O propósito Que Deus tem Para você E exercer O seu chamado Você precisa Conhecer A sua identidade Saber Quem é você Saber De onde você Veio Efésios 2 10 diz assim Porque somos Criação de Deus Realizada Em Cristo Jesus Para fazermos Boas obras As quais Deus preparou De antemão Para que as Praticássemos Somos Criação De Deus Ele fala Nós somos Criação De Deus Você é Criação De Deus E criação Fala de Singularidade Os teólogos Eles já acharam Uma palavra Muito legal Para criação Que foi Poema Hã? Poema? Criação? Poema? Como assim? A palavra Poema Vem do termo grego Que também é traduzido Por criação No termo grego E aí criação Fala de que? De manufatura De exclusividade De algo feito A mão De artesanato Hoje Você já notou Como as coisas Hoje valem Muito mais Quando elas são Feitas a mão? Pega um tecido Uma almofada Que você vai comprar Uma blusa Que você vai comprar Ou um vaso Se você olha assim Pintado a mão Nossa Uau Por isso que ele tem Um preço lá Nas alturas Porque é pintado a mão Porque foi feito Com exclusividade Só existe aquela peça Não existe Nenhuma peça Igual aquela Porque foi pintada a mão Existe alguma artesã Entre nós? Existe Porque foi pintado a mão Você é essa pessoa Que foi desenhada Pelo escultor Pelo artista A mão Não existe nenhum outro Exemplar de você Não tem como Você tem um valor Exclusivo Não tem essa De ser feita Como é que é, gente? A larga escala? Não Você não foi feita A larga escala Você foi feita A dedo Pelo criador Pelo escultor Algo de valor Você é obra-prima Feita manualmente Sob medida É muito lindo isso Você sabia? Algo que eu não sabia, tá? Eu soube pesquisando Agora, essa semana Que as batidas Do nosso coração Os nossos batimentos cardíacos Também são exclusivos Você sabia disso? Porque eu pensava Que todos nós Tínhamos o mesmo batimento Se estava ali 163 Era 163 Para todo mundo Batia do mesmo jeito Da mesma forma Não É algo que só você tem O jeitinho O ritmo A vibração O jeito do som Só você Assim como O nosso A nossa digital Assim como O padrão Da nossa íris Só você tem Não existe nenhum outro Nenhum outro exemplar De você E a voz? Mesma coisa Não existe nem os gêmeos E aí a gente fala Não sei se você já ouviu isso Mas em relação aos dons e talentos Eu já ouvi Ah, mas Eu não tenho nenhum talento específico Ah, eu não sei fazer nada de diferente Eu não sei fazer nada de especial Eu não tenho nenhuma habilidade especial Né? Você já pensou assim? Porque eu já pensei assim Ah, eu não tenho nenhuma habilidade especial Para poder ajudar em tal lugar Você sabia Que todo ser humano Tem no mínimo De 500 a 700 habilidades Cada um Uau Diz Uau É, gente Então não é mais desculpa Ok? Não tem mais desculpa Vou virar para você E falar assim Moça Pelo menos 500 Você tem aí Para me entregar Gente Deus nos fez Com todo o cuidado Com toda a minúcia Com todo o critério possível Por isso a gente tem que entender A nossa identidade Saber de onde a gente veio Romanos 12, 5 fala Assim também é o corpo de Cristo Todos nós somos parte dele E cada um de nós É necessário Para fazê-lo completo Porque cada um de nós Tem um trabalho diferente A executar Todo mundo é diferente E cada um fazendo a sua contribuição Vai fazer a engrenagem andar Existe um documento que te define Como é que é o nome do documento Que define você? Identidade Identidade A identidade te define Fala o teu nome A tua filiação A tua data de nascimento Onde é que você nasceu Define você Fala quem você é Na verdade A identidade do ser humano Ela não é Dita só por um papel E aí é que a gente começa a falar aqui Falando de identidade De singularidade De definição De ser De saber quem sou eu Você concorda comigo Que no mundo 2019 aqui A humanidade perdeu um pouquinho Dessa essência Perdeu um pouquinho Dessa identidade Não se sabe quem é Porque fica-se O tempo todo Querendo atingir padrões Que não são os meus Que não são os do meu Deus Que não são os padrões Que creio Mas que acabam Acabam nos confundindo E nos tirando do foco E nos levando Para longe da vontade de Deus Do propósito de Deus E eu digo que Uma das principais causas Dessa falta de identidade Essa confusão São as mídias sociais As mídias sociais deixam As pessoas confusas Porque elas querem Atingir um padrão De beleza Um padrão de riqueza Um padrão de conhecimento Um padrão de sucesso Que o outro tem E elas acabam Se perdendo nelas mesmas Porque elas não sabem mais Quem elas são Porque elas querem O tempo todo Atingir as outras Tudo que a gente vê No Instagram Você abre o Instagram Você vê É um mais lindo Que o outro, gente Uma foto mais linda Que a outra Uma maquiagem mais linda O cabelo mais lindo Que o outro Mas aquilo É engraçado Que é uma maquiagem Porque quando você olha A expectativa é a realidade Quem já viu A expectativa é a realidade Aqueles memes Quando eu estava grávida Eu ficava idealizando A amamentação Eu sempre quis amamentar Eu ficava Ai como vai ser lindo Amamentar E aí eu olhava Aquela expectativa é a realidade Quem já viu A expectativa é a realidade Da amamentação Que é aquela mulher linda E maravilhosa Amamentando o seu bebê Plena E eu falava Eu sou essa E aí do lado Tinha foto daquela Acabada Eu falei Gente, mas que exagero Acabada Descabelada Suada Suja Fedendo O bebê chorando Nossa, mas que exagero Aí eu tive Isabela Aí eu vi que Realmente é A realidade que me define Porque é isso É o descabelado É o cansado É aquela Longe daquela expectativa Que a internet pinta Que o Instagram pinta E a gente acha Que é um padrão E a gente vive Refém disso Mataram a essência Do ser humano Por causa disso Também Porque a gente vive Escravo de uma beleza Que não existe De um padrão Que não existe E a gente quer agradar Todo mundo Tem o vício Do agradar Na rede social E fora dela Você só existe Para agradar fulano Você toma as decisões Para agradar fulano Você fica sempre pensando O que fulano faria No meu lugar Que roupa o fulano Usaria no meu lugar Que atitudes ele teria Que comércio Ele abriria E eu fico sempre Me pautando Em algo Que não é A minha realidade E eu fico Fugindo Da minha identidade De filha De amada De singular Dentro do propósito De Deus Deus criou Com a gente Deus nos criou Com uma necessidade De relacionamento Sim A gente precisa sim Buscar crítica Mas quando isso Se torna doentio Isso é prejudicial Para nós Porque a gente Já não ouve mais O que Deus diz Porque não importa mais O que importa É o que aquela Blogueira faz Ou o que aquela Mulher faz Ou o que aquela Minha amiga faz Que eu tenho ela Como ó Né Deus na terra Deus no céu E ela na terra Então são padrões Que a gente tem que Fugir E buscar E retornar A nossa verdadeira Identidade Essas coisas mexem Com a nossa cabeça Com a nossa mente Sabe uma ferramenta Que Satanás tem usado O medo da crítica Satanás tem usado O medo da crítica Ele tem gerado O medo de ser criticado Dentro de nós Então a gente se afasta Cada vez mais Do nosso ministério Porque a gente tem medo De ser criticado A gente tem medo Que os outros vão pensar Ah, essa é a minha missão Esse é o meu ministério Mas O que que os outros vão pensar? Será que eu vou ser ridícula? Será que eu vou ser a primeira? Como vai ser? E o medo da crítica Nos paralisa O medo Do que os outros O medo do que os outros O medo do que os outros Os outros estão vivendo a vida E isso acaba nos paralisando Sabe outra coisa? Às vezes Falando de rede social A mulher da rede social Ela A verdadeira Identidade dela Fora da rede social É muito melhor Do que aquilo ali Eu estava conversando Com a minha irmã Essa semana E ela me falou De um caso assim Nossa Eu estava conversando Com uma amiga E eu falei para ela Você é muito melhor Do que isso que você expõe Eu falei É isso Eu conheço pessoas E a gente tem trabalhado Com pessoas que São muito melhores Aqui Na realidade Que expõem algo Que não são Que expõem Uma mentira Que fica feia Que fica ruim Que elas são melhores Aqui E aí a gente vai Para a exposição Como a gente tem exposto O nosso corpo Como a gente tem exposto A nossa vida A nossa beleza Os nossos seios As nossas pernas Como a mulher tem exposto O dela O que era para ser guardado Para Deus E para o seu marido Como a mulher tem se exposto E aí Entende que Tudo que está exposto ali Acaba sendo Negociado Porque quando uma mulher Coloca uma foto De biquíni Quando uma mulher Coloca uma foto Dela Semi-nua Ela precisa de aprovação Ela precisa de auto-afirmação E aí Sinceramente Meninas Eu não vejo diferença Entre Um produto Que está na loja E entre uma mulher Que está no Instagram De biquíni Por quê? Entendam O Instagram É a vitrine O produto A ser comprado É o corpo dela Que ela está ali Para aprovação E o valor São as curtidas É a quantidade de curtidas Se Ela tiver muitas curtidas Ela entende Que ela está aprovada Ou seja Ela está ali para vender Seu corpo não é de propriedade Sua somente O seu corpo vai além Do que Do que você simplesmente pode Imaginar Ou pensar Você vale muito mais Do que as curtidas Do Instagram O seu corpo vale muito mais Do que a aceitação De um público Você foi comprada Por Nada mais Nada menos Do que o sangue Do cordeiro Não foi por ouro Não foi por prata Foi pelo sangue Foi por sangue Que você foi comprada E aí a gente começa A se amoldar Ao padrão do mundo Eu quero tomar A forma do mundo Eu quero ser igual ao mundo Quando lá em 1 Coríntios Fala Não se amoldem Não se pareçam Não se conformem Ou seja Não tomem a forma Do que o mundo Está dizendo para vocês Quanto mais A gente toma A forma do mundo Quanto mais você Toma a forma do mundo Menos você se parece com Deus Quanto mais você se parece com o mundo Menos você se parece com Deus E aí surgem Nessa crise de identidade toda Os manipuladores do ministério Você já ouviu os manipuladores do ministério? Os manipuladores de fé Aqueles que têm o artifício Sobre a emoção das pessoas É muito engraçado Porque eles fingem ser O que eles não são Eles manipulam as emoções Eles usam as palavras Para fazer as pessoas Se emocionarem Chorarem Ir pelo chão Mas na realidade Eles não são nada daquilo Não são ungidos Eles vestem uma capa de unção Eles vestem uma máscara de unção E eu não estou falando Queridos aqui Dos charlatões A gente ouve muito Os charlatões da fé Esses já estão uns crachados Já estão transparentes demais A gente sabe que Esses aí Eu não consigo filtrar Mas Eu estou falando de nós No nosso dia a dia Quando a gente começa a ser algo Que a gente não é Quando a gente começa a usar O ministério que Deus nos deu O talento que Deus nos deu Uma habilidade que Deus nos deu De uma forma Deturpada E aí a gente começa a manipular As pessoas Com as nossas palavras Com as nossas atitudes E começa a ser algo Que a gente não é A gente começa a se auto-intitular Porque agora eu sou a pastora tal Eu sou a bispa tal Sou a apóstola tal Começa a se auto-intitular Começa a se auto-nomear Começa a se auto-efetivar Na fé Como se precisasse de aprovação E não é disso que se trata Ministério Ministério não fala de título Ministério não fala de nome Ministério fala de função No reino Ministério fala de algo maior Ministério fala de função No coração de Deus Para atingir o coração das pessoas Forçar algo que a gente não é E eu fico imaginando Deus lá em cima No céu Olhando para essas pessoas E ele deve pensar assim Quem é esse que eu não conheço? O Caio Semana passada A gente foi ver aquele filme Superação Milagre da Fé Na pré-estreia E aí o Caio A gente desceu Da sessão Aí tinha uma Uns editores Uns jornalistas Fazendo entrevista Com câmera Bababá E eles chamaram ele Para dar uma entrevista Para dar um depoimento Sobre o filme E aí ele foi lá Falar sobre o filme E aí ele ouviu Os dois câmeras Falando assim Quem é esse? Aí ele saiu de lá rindo Falei Meu Deus Não sabem Mas não sabem Porque E é engraçado Eles falando E aí eu fico imaginando Deus olhando Para alguns de nós aqui Quando a gente está tentando Manipular o nosso ministério Manipular a nossa identidade Manipular a nossa essência Ele dizendo para a gente Quem é esse? Quem é essa que eu não conheço? Não apelo muito falar E quando chegar no juízo final O que vai acontecer? Eu não conheço você Porque você até curou em meu nome Você até profetizou em meu nome Mas eu não conheço você O céu não conhece você Atos 1, 8 Fala assim Mas recebereis poder Quando descer o Espírito Santo Sobre vocês Só que Muitos veem O Espírito Não recebem o Espírito Será que hoje você está nessa condição? Você viu o Espírito descer Sobre alguém Mas recebereis poder Ao descer o Espírito Santo Do Senhor Aí o Espírito Santo desceu Mas foi sobre o outro E você viu algo acontecer Você viu o poder de Deus Sobre o outro Não sobre você E ele continua Ele fala Sermieis Minhas testemunhas Vocês serão Minhas testemunhas Só que Quando desceu O Espírito desce Sobre ele Ou seja Poder Poder é igual A testemunha de Deus Se você tem poder de Deus Logo você é representante De Deus aqui Só que as pessoas Algumas não sabem Minha verdadeira identidade Ou aqueles que preferiram Não usar Abriram mão De tudo que eles são Abriram mão De tudo que Deus fez Deus os fez pra ser E começaram a alimentar Sonhos pessoais Sabe quando a gente alimenta Sonhos pessoais? São sonhos até legítimos São coisas até boas Mas não é aquilo Que Deus quer A abertura de um negócio Por exemplo É legítimo É bom Mas não é aquilo Que Deus quer Então a gente precisa buscar Aquilo que Deus quer É isso É abertura de um negócio É a salvação De alguém Todo mundo quer Deus quer Mas é É um empreendimento É a mudança De 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 residência É mudança de igreja O que Deus quer Qual o propósito De Deus com aquilo Ou é algo Do meu coração Ou é um sonho meu Que eu tenho alimentado E a gente fica falando Deus Abençoa os meus sonhos Realiza os meus sonhos Deus Contempla os meus sonhos Senhor Mas se são sonhos Do seu coração Do que vale sonhos Do seu coração Se não estiverem alinhados Com os sonhos Do Criador As pessoas que não sabem A sua identidade Rick Warren fala Talvez Tenham esquecido Que a vida É uma atribuição Temporária A vida é como um sopro Ela é muito rápida E se a gente ficar Perdendo tempo aqui Eu disse na outra semana Deus não tem Tempo pra perder Deus tem pressa Com você E as vezes A gente fica se Martirizando Ou se Corroendo Olhando pro passado E gastando tempo No tratamento Na cura interior Enquanto isso A gente não abençoa A gente não segue A gente não prossegue A gente não diz sim A gente não cumpre O nosso propósito E Deus tem pressa Insegurança O tempo todo Será? Será? Medos Insegurança Confusões mentais E muitas vezes A gente vai pro lugar A gente serve um Deus Que a gente não sabe quem é Sabe? Eu tô lendo O iniciozinho ali Do livro da Nívia Soares E ela fala que Por muito tempo Ela louvava Ela louvava um Deus Que ela não conhecia E quando ela começou A cantar aquela canção Incomparáveis São tuas promessas Pra mim Ela não sabia Que promessas Eram essas Ela não conhecia O Deus das promessas Ela conhecia Aquele Deus Que foi Desenhado pra ela Lá atrás Um Deus Um Deus mal Um Deus Um Deus sério Um Deus sisudo Um Deus temível E ela sim Aprendeu a ter Muito temor Mas ela não Aprendeu Que esse Deus temível Que esse Deus sério Esse Deus de justiça Também é um Deus De amor Também era um Deus Que se importava Com ela E tinha promessas Pra ela Só que ela não sabia Quais eram essas promessas Você sabe Quais são as promessas De Deus Quando você canta Essa canção Quando eu comecei A ler Esse trecho do livro Eu me peguei E eu pensei Meu Deus Por muito tempo Eu cantei Essa canção E demais outras Pedindo a promessa Do Senhor sobre mim Mas eu não sabia Quais eram Por muito tempo Eu louvava Um Deus Que eu fui ensinada A louvar Pelos meus pais Pelos meus professores Mas que eu não sabia A essência desse Deus Eu não sabia Quem eu era Eu fui ensinada Mas quando eu parei Pra pensar Opa Quem é? Quem é de fato? Eu quero conhecer Porque as vezes A gente se baseia No que pessoas confiáveis Dizem sobre Deus No que pessoas De referência Dizem sobre Deus No que pastores E líderes Dizem sobre Deus Mas nós não nos esforçamos Para buscar A verdadeira essência Do nosso Deus Pessoal Ele está disposto A se revelar Para você Pessoalmente Intimamente E a gente começa E insiste A acreditar E crer Somente Naquilo que dizem Para a gente E a gente As vezes Muitas vezes É como aquele Aquele soldadinho Sim senhor Sim senhor Deus é isso Deus é aquilo Ok Deus não faz isso Deus não faz aquilo Ok E somos Robôs Espirituais Quando Deus Lá Lá atrás Quando Jesus Morreu O que houve Primeira coisa Que aconteceu O véu do templo Se rasgou Não foi a toa Que aquele véu Se rasgou Não foi a toa Porque aquele véu Significava a separação Da presença de Deus E quando o véu Se rasga Ele fala Que não há mais Separação Entre Deus e o homem Agora o caminho Está aberto Disponível Para você buscar A tua identidade Nele O teu propósito Nele E parar De somente Acreditar Naquilo que te dizem Vai na palavra Vai ver o que ele está Dizendo o teu respeito Vai ver o que ele está Falando o teu respeito Mas dá trabalho Né Dá trabalho demais Dá muito trabalho Buscar o senhor Porque exige tempo Existe concentração E eu estou muito cansada E a gente volta Sempre para o mesmo lugar Parece, né O senhor está À nossa espera O senhor quer Encontrar conosco O senhor quer dizer Para a gente Quem a gente é 1 Pedro 2,9 Eu amo esse versículo Vocês são Geração eleita Quem a gente é Geração eleita Sacerdócio real Nação santa Povo adquirido de Deus Ou seja Povo exclusivo De Deus Para anunciar As grandezas Daquele que nos chamou Das trevas Para sua maravilhosa Luz Ele nos chamou Para anunciar Ele não falou só Ele nos chamou Das trevas Para a luz Não Ele falou Aquele que nos chamou A anunciar João 1,12 Aos que receberam Aos que creram Em seu nome Deu-lhes o direito De se tornarem Filhos de Deus 1 Coríntios 6,19 Acaso não sabem Que o corpo de vocês É santuário Do Espírito Santo Que habita em vocês Que lhes foi dado Por Deus E que vocês Não são de si mesmos Vocês foram comprados Por alto preço Portanto glorifiquem a Deus Com o corpo de vocês Você é a habitação Do Espírito Santo Ele não escolheu Habitar mais Nesse lugar Esse lugar Sem você É vazio Esse lugar aqui Esse lugar aqui Isso aqui Sem você Sem você Que a habitação dele É oco É vazio É sem sentido Não faz o menor sentido Nós estamos aqui Somente reunidos Como igreja Porque você Está aqui Porque você É a habitação dele E você É a filha amada Você foi comprada Por alto preço Busque as revelações Da promessa De Deus Para você E eu vou precisar Fazer parte 3 Desse sermão Você sabe A diferença E a gente fala Aqui de promessa A gente fala ali De promessa Você sabe A diferença De vida Bem sucedida Para Propósitos de Deus Uma vida Ser bem sucedida Para cumprir Os propósitos de Deus Você pode ser Bem sucedida Aqui Nos padrões humanos Nos padrões do mundo Mas não Estar No caminho Do propósito de Deus Para você Você pode muito bem Ser bem sucedida Mas se você não estiver Cumprindo aquilo Que o Senhor Te criou Para ser Você não será Bem sucedida No reino Você pode até Alcançar seus objetivos Pessoais Você pode até Alcançar sonhos Mas se o propósito De Deus Não estiver sendo Cumprido dentro De você Nada vai adiantar E por muito tempo Por muito tempo Eu fugi muito Daquilo que Deus Tinha para mim Por muito tempo Eu fugi Eu fui para outro caminho Não era errado não Era certo Era tudo legítimo Eu estava estudando Eu estava trabalhando Numa grande agência De publicidade Eu estava legal Mas eu me sentia vazia Eu sentia que faltava Algo mais Eu sentia que O meu tempo Estava indo pelo ralo Nos meus dias E cada dia Que eu acordava Para trabalhar Naquela agência De publicidade E eu entendi Que eu estava trabalhando Para pessoas Trabalhando para outros Enriquecerem Trabalhando simplesmente Para que aquilo acontecesse Uma empresa ser bem sucedida Eu entendi Eu sentia dentro de mim No meu espírito Que aquilo para mim Era oco Era vazio Eu podia dar mais Aí foi quando Deus começou A me incomodar De uma forma mais Mais forte De repente Você tem um chamado Desde pequena Eu não sei qual é Desde pequeno De repente Quando fizeram Apelo Para ser missionária Lá na África Lá quando você tinha 9, 10 anos Você veio à frente Você entregou Sua vida a Jesus Ali Falou Eu quero E depois Você foi caminhando Você foi crescendo Você foi perdendo Esse sonho Você foi esquecendo Você foi seguindo Outros caminhos E você esqueceu Daquela tua decisão Mas eu vou te dizer Uma coisa Deus não esqueceu Se o sonho Se o sonho era teu Deus vai refazer O teu sonho E Deus vai colocar Algo diferente No teu coração Só que é engraçado Porque Quando a gente fala De propósito De sonho A gente muitas vezes Recorre Essa palavra aqui Muitas vezes Somente como Um manual de autoajuda E aí a gente abre A Bíblia A gente quer falar assim Quem nunca Quem nunca Deus fala comigo Fecha o olho Abre aqui Então mandaram pra lá Os benjamitas Dizendo Vão Escondam-se Nas vinhas E fiquem lá Observando Então Deus É pra eu me esconder E fica tentando Manipular A voz de Deus Isso aqui Não é manual De autoajuda Isso aqui Não é uma palavra Pra você Ter a sua emoção O seu sentimento O seu O seu ego Apreciado Acalentado Acarinhado Não Isso aqui É a palavra De vida E ele vai te ensinar O teu propósito Só que a gente Às vezes Se acha incapaz De cumprir O nosso propósito Porque a gente Acha Que a gente Não é tão É Habilitada Assim Ou a gente Não estudou Tanto assim Aí vem um monte De ICIS Na nossa cabeça Conhece os ICIS E se eu tivesse Nascido numa família Rica E se eu tivesse Dito sim E entendido isso Desde pequena E se eu fosse Casada E se eu fosse Solteira E se eu não Tivesse filho E se eu não Tivesse 50 anos E a gente Acha que a gente É velho Pra assumir O nosso propósito Eu converso Com várias pessoas Várias Mulheres E homens Que se sentem Velhos Que se sentem Idosos Sim O tempo Tá passando Ok Mas Deus Não abandonou O propósito Que ele tem Pra você Porque as vezes Aulas Ele fazia Ele fazia o curso De direito E os 4 anos Que eu estava lá Eram os 4 anos Que ele estava lá Subindo e descendo Escadas Quando as aulas Eram no segundo andar E ele concluiu O ensino de direito Com sei lá Mais do que 70 anos E você diz Que você é velho Que você é velha Deus usa Os improváveis Deus usa Os pequenos Deus usa Aqueles que não Foram escolhidos Quem era Davi? Davi era o menor Da sua casa Davi era aquele Que o seu pai Esqueceu dele Quando o profeta Samuel chega Fala Vem cá Efeleira seus filhos Aqui ó Coloca seus filhos Aqui que eu quero ver Quem vai ser O rei de Israel Ah esse vai ser Com certeza Lindo Robusto Musculoso Muito bonito Bem instruído Não Deus disse que esse não é Não? Como não? Então vem Vem esse Foram passando Todos os filhos O pai de Davi Gessé Que era o seu caçula Esqueceu De Davi Ah eu tenho um lá Olha Que está cuidando de ovelha Você quer dar uma olhada nele? O improvável Aquele que ninguém acreditava Aquele que fala Que ninguém levava fé Aquele que todo mundo olhava Ela falava assim Não vai dar em nada não Esse aí Passou por tanto problema na vida Está defeituosa Por fora e por dentro Essa aí Está cheia de mancha Por dentro e por fora Essa aí Nem maquiagem dá jeito É o improvável É o improvável que Deus faz É no improvável Que Deus atua É no campo Da inutilidade humana É que Deus Atua E você sabe o que é isso? Mentiras de Satanás Para te afastar Do teu propósito E do seu ministério Achamos que a gente É tão insignificante Para um Deus Tão majestoso E a gente louva Um Deus tão grande Tão poderoso E a gente fala Eu sou tão pequena Que não vai valer a pena não Eu acho que ele não vai me usar não Não vai Não vou servir para a obra não Eu sou muito pequena Mas Deus Deuteronômio 31 E eu quero que você abra Agora Deuteronômio 31 Que é quando Moisés Fala com Josué E ele começa a dar as ordens De instrução ali para o povo Para a sua transição Ele está passando O bastão para Josué Então ele fala assim Olha Josué fica tranquilo Vai dar tudo certo Deus é contigo Você se acha pequeno Mas ele não vai te abandonar Não desperdice Os seus talentos Como a parábola dos talentos Que a gente leu Não desperdice Creia Não enterre Creia Que o Senhor vai lá Deuteronômio 31 3 O Senhor nosso Deus Vai na frente Guiando vocês E Moisés começa a falar Ele destruirá as nações E em seguida Israel tomará posse delas O novo comandante de Israel É Josué Como o Senhor determinou O Senhor destruirá as nações Que vivem na terra prometida Assim como destruir o Seom E Og Reis dos Amorreus E o território deles O Senhor entregará a vocês Aqueles povos E vocês destruirão todos eles Como eu ordenei Sejam fortes Tenham coragem Não tenham medo deles Pois o Senhor nosso Deus É quem vai com o nosso povo Ele não vai falhar Nem vai abandonar vocês Então Moisés chamou Josué Enquanto todo Israel observava Disse a ele Seja forte Seja corajoso Pois você vai levar à frente Esse povo A terra que o Senhor prometeu A terra que o Senhor prometeu Aos nossos avós Você fará com que o nosso povo Conquiste aquela terra Não tenha medo Pois o Senhor irá na frente E estará com você Ele não vai falhar Nem vai abandonar você Ele disse Glória a Deus Você crê essa promessa? Você crê que quando ele disse isso Ele não disse isso só pra Josué? Ele diz isso pra você Você não tá sozinho? Ele pega você pela mão? Isso muitas vezes vai implicar Em negar a gente mesmo Em negar os nossos sonhos Em fazer renúncias Em colocar coisas pra trás Quantos sonhos eu deixei pra trás, queridas? Quantos planos pessoais Que eram bons Eu deixei pra trás? Coisas que não me davam prazer E outras coisas que me davam muito prazer Que eu queria muito fazer Que eu achava que seria muito bom Mas Deus falou assim pra mim Não Não é pra você Eu tenho outras coisas pra você Entenda que eu tenho outras coisas pra você E muitas vezes eu questionei Deus Porque eu sou dessas E eu entro no chuveiro E é ali que eu começo a questionar Deus Normalmente Poxa Deus Igual filhinha Mimada, né? Poxa Deus Mas poxa Eu queria tanto Ia ser tão bom pra mim Ai Será mesmo? Será que eu não tô ouvindo a voz da minha consciência? Confirma tua palavra Pá Ai vai lá eu, né? E a gente pede 300 confirmações, né? Parece que a gente tá fazendo Deus de bobo Deus já disse há um tempão E a gente tá fingindo que a gente não viu Que a gente não ouviu A gente não quer acreditar O seu propósito maior O seu propósito maior Faz o seu propósito de vida Faz parte de um propósito maior Faz parte de algo maior De um tabuleiro maior Sabe? Quem já encaixou? Quem já fez quebra-cabeça? Montou quebra-cabeça? Você é um quebra-cabeça Na paisagem maior de Deus Você é uma peça fundamental Naquele quebra-cabeça E muitas vezes a gente tá falando Não, não, não Segundo Timóteo 1,9 fala assim Foi ele quem nos salvou E nos escolheu para o seu santo trabalho Não porque merecêssemos Mas porque esse era o plano Muito antes do princípio do mundo Mostrar o seu amor E a sua bondade para conosco Por meio de Jesus Cristo Ele escolheu você E você já parou para pensar Que você vai a lugares Que o pastor Josué não vai Você tem acesso a lugares Que de repente ele não tem Você tem acesso a pessoas Que talvez o teu líder de célula não tenha Você tem intimidade com pessoas Que o teu discipulador A tua discipuladora Não tem Você tem acesso liberado A instituições A lugares Que de repente eu não tenho Mas o teu projeto O teu propósito é lá Eu não vou poder cumprir para você Mesmo que eu tenha dito sim Ao meu chamado O que você vai fazer Só você vai fazer O teu propósito É só você que pode cumprir E o que ele fala? Eu irei com você Eu não te abandonarei Semana que vem Eu vou trazer aqui E a gente tem falado muito Sobre ministério Sobre chamados Sobre sim Sobre o como Sobre a identidade em Deus Semana que vem Eu vou trazer aqui Uma dinâmica muito prática Para você entender Onde você se encaixa E vai falar E vai falar sobre as suas emoções Sobre os seus talentos Sobre quem você é por dentro Suas habilidades pessoais Aquilo que Deus te fez Como pessoa Eu vou trazer aqui Para você Sair daqui Com tudo completo Com suas habilidades Possíveis para aplicar no reino Mas enquanto De repente Você não sabe Quais são Só fecha os olhos E diz sim Sabe quando uma criança Está no colo do seu pai? E esses dias A Isabela fez isso O Caio colocou Ela em cima Do caixa De pagamento Do estacionamento No shopping Sabe aqueles auto Aqueles auto Atendimentos Aí ela ficou ali em cima Aí ele falou assim Vem filha Aí ela Vum Sem medo Correndo todo risco Sabendo que podia cair Quebrar a cara Mas ela sabia Que o pai dela Estava ali Muitas vezes Nós não nos lançamos Porque a gente Está pensando em cair A gente está pensando Que a gente vai Quebrar a cara No chão Mas você acha Que o teu pai Se o pai terreno Sabe dar boas coisas Aos teus filhos Imagina um pai celestial Você acha que ele vai Te deixar cair Se lança Sem medo Sem resistência Sem enganos Porque ele vai Se aperfeiçoar em você Você crê nisso? Tchau Música Amém